Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando mais um programa Tá Na Mídia, aqui pela sua TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. Para você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí por esse momento todo especial que você acompanha, essa programação que a cada dia vem trazendo para você amigos e convidados e, acima de tudo, pessoas especiais, essas pessoas que acreditam e sabem da importância de todos os telespectadores ficarem ligados, inclusive a Pet Fênix, não é isso, Vládia? É isso aí, Flávia Biola. Como é que você está, Vládia? Está bem? Estou ótima. E a Pet Fênix trazendo para a gente um lindo presente, né? É isso aí, vamos estar divulgando nas redes sociais e vamos estar fazendo um sorteio, não é isso, Fábio? É isso mesmo. E para você não esquecer também, tem a Jain Alimentos, uma das empresas que hoje traz a qualidade e a saúde para a sua mesa. E falando em qualidade e saúde, gente, temos hoje dois grandes convidados que vamos bater um papo. Não é isso, Vládia? É isso aí, trazendo Diego Pizeiro e Caroline Vasconcelos. Olha aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Gratidão pela presença de vocês. Caroline Vasconcelos, até que fim você conseguiu uma agenda para vir hoje aqui no programa. Seja bem-vindo, Caroline. Muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal hoje. Diego Pizeiro, rapaz. Como é que você está, meu irmão? Mel. Como é que você está? Bom demais, cara. Muito obrigado pelo convite, né? Na Vládia, a produtora e o Fábio. Obrigado pelo caro de vocês, viu? Cara, estou feliz. Só temos a agradecer a presença de vocês. Gente, o tema hoje é muito importante. Vamos falar da importância da educação. Tivemos aí o Dia do Professor, né? Uma das profissões mais encantadoras que precisamos a cada dia falar sobre a importância da educação. Não é isso, Carla? Verdade. A educação, o Dia do Professor, o mês de outubro remete a um mês muito lindo, né? Tanto para as crianças, o mês das crianças, tanto para os professores também. Porque a educação, ela transcede a sala de aula, né? Os muros da escola. E é um mês muito bonito no qual a gente pode comemorar e render homenagens, né? A esses profissionais tão maravilhosos e gigantes, né? Que fazem aí a nossa educação transformadora. Cara, o administradora de uma escola, né? A JK, né? Quando começou essa escola e qual foi o primeiro momento que surgiu essa importância de cuidar de crianças, né? É, a escola completou agora em outubro 26 anos de atuação educacional. Olha aí! São 26 anos de estrada, 26 anos que a gente está aí nessa luta, nessa missão pela educação. E a gente ama, né? Porque trabalhar com criança e com as famílias, com um time de profissionais sempre é muito bom. Então, há 26 anos a gente vem trazendo essa proposta educacional inovadora, né? Sempre acompanhando as mudanças, sempre acompanhando a tecnologia. E desde o início eu estou inserida nesse processo. Desde os meus 15 anos, desde a primeira matrícula, eu consegui, estou, né? À frente, junto com a minha mãe, que é a minha parceira de vida. Um cheiro pra ela. Minha parceira de vida, minha mãezinha Silvia, está comigo ao longo dessa caminhada e vamos continuar. É bonito demais, né, Diego? Diego, e você aí no mundo da música, né, Diego? Uma das profissões também muito desejada. Quando o menino quer ser jogador de futebol, ele vai ser cantor. E você, como foi a educação pra você? Gosta de estudar, Diego? Olha que a diretora... Ela puxou seu boletim aí pra ver a sua nota. Rapaz, na verdade, eu me destacava bem, sim. Pô, legal, legal. Na escola, né? Principalmente nas cadeias de matemática, nas Olimpíadas, né? Eu sempre estava ali com o pessoal nas primeiras colocações. E na música, né? É o que a gente estava conversando mais cedo, que não foi de infância, né? Não foi de infância. Meus irmãos, né? Eles cantavam na igreja, mas eu não, era mais fora dessa área, né? E comecei, né? Cantando em bazinhos, né? Fazendo aqueles karaokês, participações. Em 2020, 2021, foi um período de conhecimento, né? Junto com o Elito, da FW Produções, né? Que me convidou pra cantar com ele. E daí, em 2022, comecei a cantar sozinho, né? Tomei ali, comprei o material, os equipamentos, e junto com parcerias, né? De cantores que me ajudaram, né? A me erguer, né? Aí eu comecei sozinho, mesmo, né? Com o Pocket Show, né? Que é o mesmo que ainda faço hoje. Aí hoje estávamos por aí, no meio do mundo aí. Isso é importante, porque assim, né, Carol? A questão da educação, né? A buscar o conhecimento, porque o artista hoje, a escola é a vida, né? E hoje, a questão da educação tem que estar presente, porque são pessoas que estão sempre viajando, longe dos filhos, e a escola vem fazendo esse papel, né? Da educação dos filhos, e ao mesmo tempo, o complemento paterno, não é isso? É verdade. A educação faz toda a diferença, né? Quando a gente tem esse acompanhamento desde cedo, principalmente quando a gente tem a participação da família, né? dos pais que acompanham as crianças desde a educação infantil, quando chega na fase adulta, faz toda a diferença. É verdade, é verdade. Essa questão, né, Vlad, de poder trazer para a família a questão da educação, o formato da educação está mudando bastante. Eu sou, eu estou atendendo institutos sociais, é estudos sociais, né? Geografia, né? OSPB? Não, o Fábio, ele sempre é bem-humorado, né? Mas é muito importante a você ter, principalmente para o cantor, né? Ele precisa ter a educação, né? Para chegar em outros lugares. E é importante para você que está em casa saber da qualidade de vida, também sabe para quem, para os pets. Olha só o que a Pet Fênix trouxe. Pet Fênix, gente, está presenteando você que vai entrar nas redes sociais, ó. Aqui tem para cachorro, para gato. Então, para você que quer cuidar do seu animalzinho de estimação com toda a qualidade, com profissionais capacitados e qualificados, a Pet Fênix traz para você um universo de produtos para você cuidar do seu pet ainda mais, cuidar da sua saúde. Por que da sua saúde? Porque se seu pet tiver saúde, a sua saúde também vai estar em dias. É isso, Flávia? Exatamente, vai estar em dias. E o bom é que a Pet Fênix já tem de tudo, né? Tem de tudo. Tanto do... Do cachorrinho, do cachorrinho. Tem um copinho aqui. E olha, isso aqui é um presente para vocês. O Natal está chegando, então a Pet Fênix já sai na frente, né? Sai na frente como? Porque sabemos que no período natalino e também na virada de ano é proibido ali soltar fogos e ativo. Você sabia, né, Valia? Sim, sim, sabia. Então, para você que quer ganhar essa linda sexta, presentaço da Pet Fênix para você, você vai nos acompanhar nas redes sociais e eu vou passar todas as informações porque agora o nosso amigo Diego vai cantar, né, Diego? Tem música boa aí? Sim, bora. Tem música boa que você vai cantar agora? Tem sim, eu vou mandar vocês aqui. Então, faça as honras da casa. Bora, bichinho! Tem isso aqui, o piseiro! Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete e vem dançar o meu piseiro o som do paredão e a bebê sentar pro chefe e vem cair no desmantelo. Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete e vem dançar o meu piseiro o som do paredão e a bebê sentar pro chefe e vem cair no desmantelo. Aumenta o sol aí que hoje a parra é sem limite. Tem virote de uísque, mas botei pra gerar pro paredão no tabo, morena só em cavalo. Não quero nem saber que o gelo vão me desmantelar. E isso é Diego Piseiro em nome de WT Brand. Bora, Vando! Bora, Thiagão! Tamo junto! Música Conheça o Salão Edivan Rocha cabeleireiro com ambiente amplo e aconchegante atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destruite de momentos agradáveis e inesquecíveis como dia das noivas e dia de festas. Terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sex. Edivan Rocha Cabeleireiro. A sua beleza em boas mãos. A simples e grandiosa forma de enxergar o amor nas pequenas coisas. Seja um voluntário. Esse é o trabalho da Fundação José Pocidônio Peixoto. Unindo forças para um futuro melhor. Música Já estamos de volta com o programa Tá Na Meia, de leção gostoso e ligeiro, porque aqui está o Diego, o rei do Piseiro. Eita, bom demais. Já está rico, Diego? Já fica tanto fizendo? A gente chega lá, viu? Essa risada de homem rico, né, Diego? Gente, falando nisso, quero mandar um abraço a todos que fazem a Jaina Alimenta, essa empresa que hoje traz para você essa qualidade de vida. Vamos ver o VT da Jaina, então. Jaina é produzida a partir da polpa do fruto no Dendezeiro e possui um diferencial incrível, que é reunir em uma mesma mesa pessoas com restrições alimentares ao leite de vaca e pessoas que não possuem nenhuma restrição alimentar. Jaina Alimentos para você o tempo inteiro, não é isso, Vládia? É isso aí. Falar de Jaina Alimenta é falar de qualidade de vida, não é isso, Vládia? Jaina Alimenta, qualidade de vida e você esteve no show da Calcinha Preta. Estive no show da Calcinha Preta toda vez, está lá com... Você viu o Daniel Djal? Ah, vi sim. Ele disse para você assim, Edmar! Gente, que chauzaça aqui, em seu desejo, que eu estava lá, esperando o seu desejo, Calcinha Preta, Bondi do Brasil. Conhece todos os cantores do Bondi do Brasil? Todos, nossa! Conheço todos. Vamos conferir o momento que avala. Valquíria Santos. Valquíria Santos. Nossa, que chauzaça, né? Fábio, agradecer o pessoal da Camarote e da Caputino por esse convite incrível. Muito obrigada. É isso aí, Fábio Belo, já estou aqui no Atemporal, onde já já vamos estar no palco, Valquíria Santos. E já já, Calcinha Preta, fique ligadinho. Olha onde o programa está na mídia, está. Está aqui com esses dois maravilhosos, Hayed Neto e Berg Ravella. Essas duas celebridades, gente, como é para vocês estar no Atemporal aqui em Fortaleza? Para a gente é gratificante demais, estarmos aqui, principalmente para mim, para o Berg, nós somos cearenses, né? Berg de Pacuti, de Canidé, Ceará. E para mim, representar esse estado maravilhoso que é o Ceará, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, nessa capital linda e maravilhosa, é mais que especial. É isso aí para você, Berg Ravella. Muito feliz em reviver, muito feliz em cantar na minha terra, que é minha capital, no meu Ceará, reviver a história que eu vivi dentro da Calcinha Preta em um show maravilhoso, em um show grandioso que estamos passando em várias cidades do país e para mim, realmente, é muito gratificante, fico muito feliz em reviver tudo isso. É isso aí, gente. Vamos acompanhar tudo aqui no programa Tela Mídia com eles, né? Além de cantar muito, eles dançam, aquelas dancinhas dele que é famosas. olha aí como é a dancinha de vocês. Amanhã. Só amanhã? É, amanhã. Amanhã, no show. Amanhã acompanhe tudo, gente, é um prazer, tá bom, tá com vocês. Olha aqui onde eu estou, estou aqui com ele, com esses maravilhosos, O Seu Desejo, com Alessandro e Aretê, no qual eu sou muito fã. Gente, como é? Vocês estiveram aqui quase três meses, né? Já estou aqui de volta. Como que é? Está participando do A Temporal aqui? Para a gente é maravilhoso, um projeto grandioso como esse, da calcinha. Não podia, eu acho que a gente tem a muito agradecer ao Dia Cis, o pessoal da Faz Mídia pelo convite, pelo carinho com a gente. E é um projeto lindo como todo mundo viu aí cantando tudo, né? Não só o Seu Desejo, mas com outras bandas que fizeram parte do evento. Só temos a agradecer e obrigado por trazer o Seu Desejo. Eu quero fazer parte de mais eventos aí do A Temporal, se você quiser. E você, Yaraty? Oi, verdade. A gente está muito feliz. Eu acho que foi uma noite fantástica, realmente uma noite que vai ser a Temporal cada vez mais, porque tem muita coisa linda acontecendo nessa noite, muitos artistas maravilhosos passaram nessa grade aí. E a gente fica realmente grato, porque a gente sabe que milhões de bandas hoje no nosso meio do pó queriam estar num evento grandioso como esse, que a gente respeita demais. Então a gente fica muito feliz de ter sido escolhido para essa grade linda. E a emoção aqui em Fortaleza foi fantástica, porque o Ceará nunca decepciona, né? Eles nos abraçam com muito amor. A gente tem uma história linda com eles aqui e hoje, com certeza, não foi diferente. Foi quase um DVD. Foi lindo. Gente, e o que os fãs esperam dos próximos eventos de vocês? Ah, cara, a gente está falando sobre isso hoje e trazer o nosso desejando aqui para Fortaleza, que a gente não trouxemos ainda, mas eu acho que para o ano que vem, né, Yara? Porque esse ano acho que não dá mais tempo, mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente quer trazer o desejando aqui para Fortaleza, para a gente se apaixonar e fazer também três horas de shows para todo mundo aqui do Ceará curtir a gente de montão e a gente se apaixona até de manhã. Até de manhã. Olha aí, Fábio, com quem eu estou? Estou aqui com o Laninha Show. Laninha, como é que está fazendo parte do ato temporal desse grande evento maravilhoso? Fala um pouquinho para mim. Obrigada pela sua presença. Dá um beijo para o meu amigo Fábio, que é um querido, né? Estou muito feliz de estar aqui nesse grande festival atemporal. Uma oportunidade incrível. A gente fez um showzão aí. A galera cantou tudo, curtiu, foi muito feliz, dançou muito e a festa está muito linda. E quando a gente abriu os portões já estava super lotado, oito horas da noite, a galera já estava toda aí. São fãs, assim, fiéis, sabe? Então, assim, foi só felicidade participar dessa festa tão linda. Que coisa linda, gente. E quais são os projetos do Laninha Show? Então, a gente gravou o nosso DVD há um ano. Atrás fez um ano agora. Um DVD super lindo com músicas autorais, com música boa, forró de verdade. Teve participação de Solange Almeida, Gil Mendes, Samira Show, Mara Pavanelli. Inclusive, está disponível em todas as plataformas. Mas agora eu estou indo por um outro lado que foi os meus fãs que pediram muito. Eu fui fazer uma participação na segunda-feira onde tem o pagode, a segunda sem leite. E aí, eu cantei, cantei forró em pagode e cantei alguns pagodes que eu sou pagodeira. Amo pagode também, além de forrozeira. E aí, a galera ficou no meu Instagram, assim, todo mundo enlouqueceu. Não acredito, Laninha, cantando pagode, tem que cantar mais pagode, tal, e ficou todo mundo falando, pedindo muito. Falei, pronto, vamos gravar um projeto. Já está nas mãos do meu maestro, ele já está produzindo um repertório incrível. Vim aí para vocês, Laninha, forró e pagode. Ainda esse ano, aguardem, vai ser incrível. E você vai estar lá fazendo a cobertura. Porque estaremos lá fazendo a cobertura, viu? Aguardem, programa Tá Na Mídia com o Laninha, show nesse novo projeto dela. Obrigada. Programa Tá Na Mídia, TV Metrópole, sua TV com atitude. Que show maravilhoso, atemporal. Manda a todos aí um grande abraço da Calcinha Preta, essa banda que sempre recebe o programa Tá Na Mídia muito bem, né, Valdir? Exatamente, sempre nos recebendo muito bem nesses grandes eventos, muito bom. Eu adoro estar em todos os eventos da Caputino. Caroline Vasconcelos, 26 anos, né, rapaz? Passar rápido, passar rápido. 26 anos. Eu passo uma retrospectiva e me vejo lá com 15, 16 anos começando. E quando passa, né, já tenho três filhos, todos os três já estudaram na escola. E a gente vê o avanço. Hoje eu encontro com os alunos no supermercado, no shopping, tia, já tudo com o filho, né, já com as suas famílias. É muito bom, a gente não vê realmente o tempo passar. A importância da matrícula, vocês começam a já matricular novos alunos a partir de que mês, já junho, julho, agosto, como é que funciona? Setembro. Setembro? Nossa campanha de matrícula inicia no mês de setembro e se estende até o início do mês de janeiro, né? Porque as aulas do próximo período letivo já iniciam em janeiro. Então, até janeiro a gente ainda está no período de matrículas. Então, quem tiver interessado em conhecer mais sobre a escola, qual é o endereço, como é que a pessoa faz para ter esse acesso, porque hoje tem transporte escolar em tudo que é canto, né? A gente tem alunos de vários bairros ali adjacentes, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a escola, a gente tem um site www.colegiojoankennedy.com e o nosso Instagram também, que é arroba colégiojoankennedy. Olha só, para você que está em casa, vai lá no Instagram, confere tudo, vale a pena, faça a matrícula do seu filho, porque o Colégio João Kennedy está sempre trazendo novidades e inovações e a programação do ano é aquela programação maravilhosa, né? Teve um passeio lá no ecoparque, né? É, ecoponte. Ecoponte, né? Deu para ver lá os animais. E sempre essa programação, ela se repete ou vocês mudam a cada ano? Não, todos os anos a gente desenvolve os projetos com algumas temáticas. Legal. Esse ano do Dia dos Pais, a gente levou os pais para o ecoponte, fizemos um piquenique com os pais, um momento assim, bem família, né? De aproximação, de cuidado. Foi um momento bem agradável. Eles gostaram bastante. Isso é bacana. Diego, é uma música nova chegando aí, né? Como é a música? Eita, é assim, viu? Meu Amor Cura. Meu Amor Cura. Mais cura mesmo? Ou Farro Cabra sofreu? Porque o negócio de dar sofrência eu já não aguento mais, né, Valia? Eu não aguento mais. Rapaz, eu sei que o show dele você perde, viu? Esse Amor Cura, né? Não, o dele eu acho que faz sofrer. De que é essa música, Diego? Quem é o compositor? São de duas amigas, compositor, né? Ana Rangel e Lívia Gomes. Elas me deram essa música para a gente trabalhar ela e está fazendo muito sucesso, né? Eu gostaria de dar um abração, um beijo para elas. Legal, cara. E outra coisa, assim, quem quiser conhecer o seu trabalho na sua música, nas redes sociais, qual é o endereço, Digão? Pronto. Em todas as plataformas digitais, né? É o arroba Diego Pizeiro, né? No TikTok, Hawaii, Instagram, no sua música, na Spotify, Diego Pizeiro. Olha só, é para você que está em casa acompanhando, não esqueça, viu? Para você participar desta linda sexta junto com o Diego Pizeiro, e a Carolina Vasconcelos. Isso aqui é meu, não quero dizer, né, Vládia? É só você entrar nas redes sociais e conferir também, pessoal, lá a Pet Fênix. A Pet Fênix traz para você aí uma linha completa. Deixa eu ver se o meu amigo Cláudio Robbio... O Cláudio Robbio era... Ele era empresário de DJ. Hoje, ele cuida de animalzinho. E ele que está presenteando vocês com tudo isso. E você vai ficar sabendo sobre os regulamentos, de como participar desta linda promoção a qual você vai ganhar esta sexta que tem todas as lindas, os melhores produtos para cuidar do seu pet. E nós vamos deixar na sua casa. Vai, Vládia? Vai, Vládia? Vamos sim, vamos deixar na sua casa. Quem vai fazer a entrega só eu, viu? Então, Vintinho, prepara a música aí porque o homem vai cantar agora o sucesso dele, né, irmão? Segura. Como é o nome da música? Meu amor cura. Vintinho, prepara meu amor cura, Vintinho. Vamos ver se eu vou ser curado mesmo que eu estou sofrendo. Com você, meu irmão. Eu sei que você está sofrendo Coração está doendo E a saudade machuca Mas meu amor te cura E essa ferida Sara, Sara Insistir E não desistir de você Deixa eu te encontrar Nem que seja só pra te olhar Sem poder te tocar Vontade louca de te abraçar Te sentir Esquece ele e se entrega pra mim Seu sorriso já me satisfaz Comigo você não chora mais E essa ferida Sara, Sara, Sara Oi, Diego, Brasil Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro Com ambiente amplo e aconchegante Atendimento personalizado E com profissionais qualificados E chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis Como o dia das noivas E dia de festas Terapia capilar Spa Dos pés e mãos Maquiagem Penteados Esmalteria e depilação de sex Edvan Rocha Cabeleireiro A sua beleza em boas mãos A simples e grandiosa forma de enxergar o amor nas pequenas coisas Seja um voluntário Esse é o trabalho da Fundação José Possidônio Peixoto Unindo forças para um futuro melhor Já estamos de volta A Flávia toda vez Está apaixonada Eu estou apaixonada Apaixonada por essa cesta Eu estou apaixonada por essa cesta aqui Fala aqui sobre a nossa Jaina Alimentos Jaina Alimentos, gente Eu sou apaixonada por Jaina Alimentos Não pode faltar na minha mesa Principalmente essa pasta diária Que eu sou apaixonada, gente Para quem está fazendo dieta Elas são ideais, tá? Não pode faltar na sua mesa E nem na minha Nem do Fábio Olha, eu estou igual aquelas meninas da bolinha Bolinha 58 Carol, a idade das crianças lá A partir de que série? A gente trabalha com três segmentos Educação infantil Inicia com o berçário A partir de seis meses É uma novidade Que a gente implantou em 2024 É algo novo, né? Legal Mas que tem dado super certo, né? E temos também o ensino fundamental Do primeiro ao nono ano E sistema de tempo integral Ah, sistema de tempo integral Quero até mandar um abraço Para a Gabriela Que ela já está me assistindo Vai para lá Todo dia de manhã E adora o tempo integral E ama as professoras, né? O mais bonito é assim Aquela questão das professoras A identidade com as crianças, né? Porque eu pensava que a Gabriela Que é minha filha pessoal Ela ia chorar Mas foi o contrário Eu que chorei É normal os pais, né? Terem essa resistência no começo Mas as crianças São muito bem cuidadas Existe uma dinâmica Muito bonita das crianças Com os professores, né? Existe assim Essa relação de troca Muito legal Principalmente Quem é do sistema de tempo integral Que permanece um tempo mais extenso na escola Que passa o dia todo, né? Tem toda uma programação diferenciada Com hora do sono Lanche Hora da atividade O esporte Atividade extracurricular Então assim Existe toda uma programação, né? Direcionada Voltada para essas crianças Que permanecem o dia todo Falando nisso, Carol Sobre a questão do aluno, né? Ele precisa trazer todos os documentos Pode fazer pela internet Como é que é feita Essas matrículas hoje em dia? É, as matrículas Elas acontecem de forma presencial A gente precisa que um responsável, né? Compareça na escola Exatamente para estar firmando Desse compromisso Acitando contrato, né? Entregando a documentação Que é importante para estar fechando uma parceria Nas redes sociais Quem quiser conhecer a escola Qual é o endereço? Arroba colégio joão Kennedy Nas redes sociais Quem quiser conhecer o seu trabalho? Diego Pizeiro E gostaria de agradecer A toda a minha família Pessoas que fazem parte Estão junto comigo Na rede social também A todos os amigos e seguidores Aquele abraço Aquele beijão Que ela está sempre me apoiando Comentando Compartilhando Dando aquela força Aquele up a mais Para mim na rede social Então, muito obrigado, Carol Muito obrigado, Diegão Flávia, brigadão mesmo De coração Obrigado Sei que é uma pessoa especial Para todos nós aqui do programa Lembrando que a Jaina Alimentos Está com a gente Para você que quer participar também aqui Do sorteio Dessa linda sexta Produzida pelo meu amigo Cláudio Robb Da Pet Fênix Uma das empresas Que ouve Uma das empresas não Uma clínica veterinária Que traz para você Um novo conceito Em cuidar do seu animalzinho De coração Vamos de música então Para finalizar o programa Flávia, quer mandar beijo e abraço? Não, não Quero chamar a Cássia Para dançar a música Cadê a Cássia? Bora, Cássia Vem, Cássia Cuida Vem, Cássia Então vamos ficar em pé Vamos ficar em pé, pessoal Vai todo mundo dançar E tudo bem Na final do programa Agradecer a você que está em casa Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado pela sua audiência O programa está na mídia Pela sua TV Metrópole Canal 16 A sua TV com atitude Agora Ao som do nosso cantor É com você Bora, Vitinho Eu sei que você está sofrendo Coração está doendo E a saudade E a saudade machuca Mas meu amor te cura E essa ferida Sara, Sara Insistir E não desistir de você Deixa eu te encontrar Nem que seja só pra te olhar Sem poder te tocar Vontade louca Vontade louca de te abraçar Te sentir Esquece ele Se entrega pra mim Seu sorriso já me satisfaz Comigo você não chora mais E essa ferida Sara, Sara, Sara Está lá, Sara E essa ferida E essa ferida E essa ferida Ela, ela, ela Eu te quero te tocar